Acha que sou bobinha pra cair no seu pop Tô muito bem sozinha, então sei que seu caminho Prometeu mudar, mas não mudou Eu esqueci o amor, agora tô em paz Brincou com sentimentos, nem ligou pra mim Agora aguenta que vai ter que ser assim Eu vou te rolar com as minhas amigas Você vai ficar chorando aí no seu cantinho Porque eu quero paz, quero esquecer o que ficou pra trás Tô vivendo a vida e já não ligo mais Me ligou pedindo mais chance pra voltar Mas Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Eu quero paz, quero esquecer o que ficou pra trás Tô vivendo a vida e já não ligo mais Me ligou pedindo mais chance pra voltar Mas Deus é mais Acha que sou bobinha pra cair no seu pop Tô muito bem sozinha, então sei que seu caminho Prometeu mudar, mas não mudou Eu esqueci o amor, agora tô em paz Eu esqueci o amor, agora tô em paz Brincou com sentimentos, nem ligou pra mim Agora aguenta que vai ter que ser assim Eu vou te rolar com as minhas amigas Você vai ficar chorando aí no seu cantinho Porque eu quero paz, quero esquecer o que ficou pra trás Tô vivendo a vida e já não ligo mais Me ligou pedindo mais chance pra voltar Mas Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Eu quero paz, quero esquecer o que ficou pra trás Tô vivendo a vida e já não ligo mais Tô vivendo a vida e já não ligo mais Tô vivendo a vida e já não ligo mais